Eu quero que a partir de hoje, todo mundo faça Vai ser pra todo lado Essa é minha proposta, eu já ganhei E eu sou Fábio Calabresa Vamos acabar com o chiclete embaixo da mesa Ei, me passa a senha do wi-fi Vai fora, é meu wi-fi Nosso wi-fi Oh, meu casal O vermelho tá estranho, né? É porque você não viu a rosa Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Mandei Dois oclinhos, dois carinhas de terno Mimbiomes de preto Por que a gente tá com pressa de sair do nosso planeta? Não gostamos mais da vizinhança São os que chegaram a pouco Mas só isso? É, a ideia tá muito vaga ainda, né? Tipo, o Hulk, ele não parece um cara que gosta de trabalhar em grupo Ah, ele é do tipo que não faz nada E daí na apresentação, ele só segura a cartolina, né? Aí, eu tenho cola Alguém quer? Cole mais Me mostre Eu quero mais do que você Cola? Vejo enfim a luz brilhar Eu arrasei, eu já sei de nada Ei, você vai colar também com essa professora doida? Será que eu vou? Ninguém tentou Na verdade, já tentaram Mas ela pegou todo mundo que colou Ei, não cole Por que não? Por quê? Sim, tá boa Menina Deve ser Mas então, como que a gente vai colar sem a professora ver? Seremos rápidos como um rio É, faz sentido E aí, todo mundo preparado pra colar? Eu passei a vida procurando emoção Eu me sinto um pouco insano A professora tá voltando Sério? Sim Ah, a torneira tá vazando há dias E você disse que vai arrumar e não arruma Eu gostaria de poder tudo consertar E por que você ainda não consertou homem? Mas a solução eu não consigo achar Vou chamar o encanador Não pode ver Oi, eu sou encanador Faz logo o seu trabalho, vai Será que eu vou? Claro que vai, eu tô te pagando Bom dia A professora chegou em mim e perguntou E aí, por que você não fez a lição de casa? E eu falei Porque eu moro em apartamento, tia E eu quero que todo mundo que mora em apartamento também Não tenha que fazer a lição de casa Porque é de casa e não de apartamento Mandei, mandei Wakaman é uma sereia Dois carecas Dois carecas Não é o filme novo do Will Smith não Ele luta contra ele mesmo Eu falei que tava Nem sei no que isso vai influenciar Mas já tá aprovado Quem vai liderar os Vingadores? Não é o Nick Fury? Não, não Ele é quem reúne os Vingadores Não, o líder mesmo é o Capitão América Eu prefiro o Homem de Ferro Ele é bem melhor Capitão América é melhor Não, o Homem de Ferro é melhor Calma aí galera, calma aí Vocês estão adiantando uma treta Que só vai acontecer bem depois O melhor Vingador com certeza É o Gavião Arqueiro Vai falar que vocês não acham super maneiro Um Gavião que sabe atirar com arco e flechas É, acho que você não conhece o Gavião Arqueiro O Gavião Arqueiro Ele é legal Mas ele vai fazer o que? Atirar meia dúzia de flecha E quando acabar a flecha Vai atirar o que? Nada Porque acabou as flechas Eu sei que ele consegue atirar uma flecha Sem nem olhar pro alvo É tipo assim Entendeu? Então ele é tipo um Ronaldinho das Flechas Isso, isso mesmo O Ronaldinho das Flechas Isso é legal Aprovado Oi, cheguei Eu vou entregar as provas E ai se eu ver alguém colando Ahá Tá colando Direto pra diretoria Mas professora Você é minha professora favorita Sério? Que cara de pau Diretoria Ei Amigo, estou aqui Por que você tá fazendo isso? Os seus problemas são meus também Que bonito, hein Os dois pra diretoria Que todos saibam lá vou eu Você quer brincar na neve Que neve, criatura A gente tá no Brasil Ah, é Então Um boneco quer fazer Temos aqui uma garota estranha Eu não sou estranha Mãe Eles não querem brincar comigo Você tá chocada Eu sei Então faz um leite com chocolate Pra eu ficar feliz Mas isso acabou também Aaaaaa